. E a luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare. A luz da amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco, não é o amare. A luz da amare, da piscopre, já o preco. A luz da amare, da piscopre.